Porque você sabe que nessa promoção Pix Verde Amarelo, o vendedor também ganha e o cliente também. Vem pra cá, meu amigo. Esse fera que era da Algaz fez o atendimento nota mil. 100% ou não? Góia. Nome completo? Lucas. Ô, Lucas. O cliente foi lá, fez a compra do quê? Do gás. Do botijão de gás aqui de cozinha normal. Exatamente, P13. E aí, tava esperando ou não? Não, na verdade, tipo, é bom, tava esperando, né? Vinha logo, logo, logo e vinha o resultado. Foi lá fazendo cadastro, cadastro. Olha aí. Pessoal, vamos fazer, vamos concorrer, vamos ganhar. Ô, Lucas, agora fala pra gente que isso serve também aí de uma isca aí pra aumentar ainda mais as vendas. Fala assim, ó, compra com a gente porque você pode ganhar 500 reais. Ajuda. Só ele dá um incentivo, né? Tá vendo? E aí, Lucas, já sabe o que vai fazer com esse duzentão? Ainda não, deixa na conta lá. Vai ver e bora. Oxe. É bom, é sempre bom, né? Aqui conhece as finanças, hein? Quando eu faço, vou deixar na conta porque tá tranquilo? Tá chegado. Aê! Lucas, parabéns, meu irmão. Faça bom, aproveite esse dinheiro aí e continue vendendo Pix Verde e Amarelo. Pode sair por aqui, meu irmão, tá certo?